Neste vídeo vou apresentar o uso da fórmula resolutiva para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui embaixo. Deixe um comentário com o seu conjunto solução, ok? Amanhã aqui no nosso canal, às 11h30, eu vou publicar uma resolução para esta equação aqui de baixo usando também a fórmula resolutiva. Vamos lá! Eu vou começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica estes coeficientes pelas letras A, B e C. Vamos lá! O coeficiente de x² vale 6. Ele é o nosso A aqui. O A vale 6. O coeficiente do termo em x vale menos 7. Então, o B vale menos 7. Lembre-se que o sinal faz parte do coeficiente aqui. O C é o coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale 2. Aqui está. Pronto! Agora, nós já podemos calcular o discriminante, o Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. O Δ vale B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, de onde veio esse menos 4 aí? Cara, eu não vou explicar a origem da fórmula neste vídeo. Eu vou só aplicar. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando de onde vem as fórmulas que a gente vai usar. Eu posso deixar o link do vídeo na descrição. Ok? Vamos só aplicar. Bom, no nosso caso, o B vale menos 7. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui está menos 7 ao quadrado. Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A. Neste caso, o A vale 6. Aqui está. Em seguida, eu vou multiplicar pelo valor do C. O C, neste caso, vale 2. Beleza! Vamos em frente. Bem, aqui nós temos menos 7 entre parênteses ao quadrado. Menos 7 entre parênteses ao quadrado é o mesmo que menos 7 vezes menos 7. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 7 vezes 7 é 49. Quando o resultado é positivo, você nem precisa colocar o sinal de mais. Então, menos 7 entre parênteses ao quadrado é 49. Em seguida, nós temos ali menos 4 vezes 6, cujo resultado é o quê, hein, professor? Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 6 é 24. Então, fica menos 24. E eu ainda vou multiplicar por aquele 2 bem ali. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Talvez você queira fazer 49 menos 24, na verdade. Mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Professor, então você vai apenas repetir o 49? Exatamente, está aqui. 49. Agora, veja só. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 2 vezes 24 é 48. Então, ficamos com menos 48. Finalmente, 49 menos 48. Você vai dizer que é fácil. O resultado é 1. Então, nós já calculamos o delta. O discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 1. Nós podemos seguir em frente utilizando a fórmula resolutiva. Ela é assim. Temos um traço grande de fração. Acima dele, colocamos o valor do oposto do B. Vamos fazer a continha duas vezes. Uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu vou ter aqui a raiz quadrada do delta. Por isso que calculamos o delta ali primeiro. E no denominador aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Começamos com o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 7. O oposto de menos 7 é mais 7. Aqui está. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta vale 1. Então, bem aqui, eu tenho a raiz quadrada do número 1. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Já que o A, neste caso, vale 6. Bom, o dobro de 6 é 12. Aqui está. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Temos aqui 7. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. E a raiz quadrada do número 1, quando que é? É o próprio 1, porque 1 multiplicado por ele mesmo dá 1. No denominador, ficamos com 12. Agora, nós já podemos concluir esta parte calculando as soluções. Uma delas, eu vou chamar de x1 e a outra de x2. Uma, quando eu fizer a continha com mais, outra, quando eu fizer a continha com menos. Vamos lá, vamos ver o que nós vamos encontrar. Fazendo a continha com mais, 7 mais 1. Você sabe, 7 mais 1 é 8. Aqui está. E no denominador, nós temos 12. Beleza? E a próxima solução é quando eu fizer a continha com menos, professor. 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. E o denominador é 12. Aqui está. Beleza? Agora, nós já podemos escrever o conjunto solução. Vamos guardar as soluções dentro do conjunto solução. É esse conjunto bem aqui. Eu gosto de guardar essas soluções já na forma simplificada. Como assim? Eu olho para esta fração e percebo que tanto 8 como 12 são múltiplos de 4. Eles são, portanto, divisíveis por 4. E eu vou dividir por 4 para guardar a solução na forma simplificada. Veja só com o que a gente vai ficar. 8 dividido por 4 é 2. Aqui está. 12 dividido por 4 é 3. Aqui está. Podemos até dizer que 8 dozeavos, esta fração, é equivalente a 2 terços. Agora, olhando para a outra fração, eu também fico com vontade de simplificar. Porque tanto 6 como 12, ambos são divisíveis por 6, exatamente. Podemos simplificar e vamos fazer isso. 6 dividido por 6 é igual a 1. Aqui está. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Aqui está. Podemos dizer que 1 meio é uma fração equivalente a 6 dozeavos. E encontramos o conjunto solução. Exatamente. Esse conjunto solução é formado pelas frações 1 meio e 2 terços. Por exemplo, substituindo o x aqui e aqui por 1 meio, com todo cuidado, você vai ter uma expressão numérica deste lado que, de fato, é igual a zero. O mesmo ocorre se você substituir o x aqui e aqui por 2 terços. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. E isso só ocorre para estes dois valores aqui. É por isso que eles compõem o conjunto solução. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser ajudar esse projeto, você também pode enviar um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus